Bom dia, minhas amadinhas, meus amados, tô aqui trabalhando direitinho, filmando aqui pra mostrar pra vocês, ó, trabalhando aqui, a gente tem que trabalhar direito, ó, deixando rodar aqui o vídeo da minha netinha querida, aqui vocês são meus netos, aqui a passadeira, crochê, val, crochê arte com amor, tá vendo? Aí agora, eu vou aqui, ó, esse aqui eu não assisti ainda, ative, deixei o joinha, trabalha direito, assim, e aqui eu fiz um suco de limão, e vou mostrar pra vocês, aqui é um pouquinho de carbonato, ó, um pouquinho, aí se vocês veem o tanto que é delicioso e saudável, mas primeiro vocês tem que ver se vocês não alegeram o bim carbonato, né? Se tiver alergia não vai tomar, né? Mas é saudável, é digestivo, é bom pra digerir as comidas, aqui, ó, aqui tá o suco de limão, vou mostrar o limão, eu já tinha feito o suco, aí eu vou colocar um pouquinho de carbonato aqui dentro, e vocês vão ver como é que vai ficar, ó, tá vendo? Tá fervendo, tá vendo? Como é que faz? É, fervendo, ó, isso aqui, minha avó chamava de gasoso, ó, eu coloquei só um pouco pra não ficar muito, né? Mas ele fervendo aí, ó, o suco de limão com um pouquinho de carbonato, um pouquinho, um cabinho, meio cabinho, na verdade, vocês quiserem mais que ele ferve bastante, aqui é natural, saudável, Carbonato é bom pra rotar, pra digerir a comida, que uma hora a gente come e depois toma o cheio demais, ruim, né? Aí, ó, faz o suquinho do limão, né? Aquilo, é, faz o suco do limão natural, coloca o que vocês desejam tomar, ou que seja adoçante, ou que seja açúcar, ou que seja sem nada, né? E aí vai, coloca o carbonato no suco lá, ó. Uh! Aí não deixa derramar, viu? Não deixa derramar, mas assim mesmo. Aí, vocês tomam, muito bom. A minha avó chamava isso de gasosa. É o, tipo um refrigerante natural, saudável, não tem química nenhuma. Aí, eu tô fazendo esse vidinho pequenininho pra mostrar pra vocês que eu tive a ideia, né? Eu tomo isso aqui desde criança, muito bom. Suquinho de limão, você botar, vocês podem pôr na laranja também, né? É assim, aqui, mostrando o trabalho da minha linda netinha Val, né? Val Crochê, aí vocês quiserem, vocês vão no trabalho dela, que ela dá videoaula, ela tem muitos trabalhos maravilhosos. Aí, é assim. E, pouco a pouco, eu vou mostrando o trabalho seu. Aqui, ó. É assim, hein? Trabalha direitinho, porque se ela vai no meu canal, assiste tudo. Gosta do meu conteúdo, eu tenho o direito de ir no canal dela, ajudar ela também. Ela já tem mais de mil inscritos. Então, olha, o bichinho tá correndo atrás da monetização, que assiste o conteúdo dela direitinho. Olha os trabalhos dela, que maravilha, gente. Olha. Isso aí é um pequeno vídeo só pra falar pra vocês sobre o suco de limão que derramou. Mas eu já tinha explicado direitinho. É assim. E eu gostaria de pedir vocês pra se inscreverem no meu canal. Que eu tô precisando muito de inscritos, né? Porque não dá pra vocês ver a quantidade de meus inscritos. Tô pedindo a minha neta pra ocultar. Porque eu tava muito preocupada. Eu ficava preocupada contando de inscritos, inscritos, inscritos. E parece que tava me dando uma ansiedade, né? Eu falei assim, ó, Ana Cristina. Você oculta aí pra mim o número de inscritos pra mim. Pra ver se eu sossego. Porque senão eu não durmo de noite. Não sei o que era, assim, aquela agonia, né? Então, era que eu tô pra mim. Mas eu sei quantos inscritos eu tenho. Né? E eu gostaria que você se inscrevesse no meu canal. Ativasse o sininho. Comentasse e compartilhasse. E eu sempre vou tá lá vendo. Quando eu recebo a notificação dos vídeos. Eu assisto direitinho. Começar o fumo. Então, um abraço. Um pequeno vídeo aí. Falando sobre... Ajudar os amigos, né? Ser fiel. E também falando sobre o suco de limão. Com carbonato que é bom. Desistível. O que eu deixei ele cair. Um abraço a todos.